Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rosemir Folhas e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o futuro do nosso planeta. Então vamos lá? Nós vivemos num planeta onde o ser humano é a única espécie capaz de absorver grandes quantidades de conhecimento e passar isso para frente, absorver, transferir para o próximo. Nós já alcançamos uma velocidade de comunicação já mais vista no universo. Não há indícios no universo de uma comunicação tão rápida e tão aprimorada como a nossa. A espécie humana se destacou pela inteligência e pela capacidade de resolver problemas. Nós vivemos em um planeta compartilhado com os outros animais, com as plantas. E como é que a gente está usando esse desenvolvimento e essa inteligência que a gente adquiriu? A gente utiliza ele para melhorar o planeta, para proteger tudo que nós temos aqui nesse planeta ou a gente utiliza ele para sobressair sobre as outras espécies e explorar? Nós sabemos que esse planeta passa por grandes transformações, política, ambiental. O momento é crítico. E eu faço um questionamento. Na sua opinião, o planeta tem melhorado ou piorado? Nós estamos evoluindo ou será que estamos regredindo? Há quem diga que a evolução é nítida. Cada vez mais estamos evoluindo. E há quem diga que estamos regredindo rumo ao extermínio. Mas o que é que vai definir se o mundo vai ser melhor no futuro ou pior? Será que simplesmente vai aparecer um mundo melhor na nossa frente? Ou será que o mundo melhor depende de nós? Depende de mim? Depende de você? E dos nossos hábitos e atitudes? E eu quero que você me diga, será que estamos cuidando bem desse planeta? Se nós somos a espécie mais desenvolvida, isso deveria ser usado para proteger o planeta ou para explorar os mais fracos? Será que estamos cuidando do meio ambiente? E os animais? O que a gente está fazendo com ele? Será que é correto usar os animais como alimentação? Usar o corpo dos animais para adquirir proteína para o nosso sustento? Essa é a única forma que encontramos? Os animais merecem isso? Qual a diferença dele e nossa? Qual a diferença deles para mim e para você? Será que os animais sentem medo? Será que eles sentem afeto? Será que eles amam? Se você ainda tem dúvida, eu te convido a ficar de frente para um animal e olhar nos olhos deles. Você vai sentir que ele não é diferente de você. Ele sente dor, ele ama, ele sente medo. Não faz sentido usar um animal como alimentação, ou como vestuário, ou para testes, em qualquer coisa que seja. Como é que você espera um mundo melhor? Você espera que ele simplesmente apareça em um portal na sua frente? Ou será que o mundo melhor é esse que a gente vai transformar em um mundo de más respeito? Onde a gente possa viver em harmonia, não só com os seres humanos, mas com os animais, com as plantas e com todo o meio ambiente. Faz sentido para você? Eu te convido a sonhar comigo. Mais que isso, se a gente mudar um pouquinho hoje, o mundo vai ser melhor amanhã. E se a gente mudar um pouquinho amanhã, ele vai ser melhor depois. Eu acredito numa nova era para a humanidade. Uma era de amor, uma era de respeito. Uma era de harmonia, onde o mais fraco seja protegido pelo mais forte. E não explorado pelo mais forte. Você também acredita? Eu te convido a mudar comigo os hábitos diários. Para transformar esse mundo num mundo melhor. Não é fácil, mas se a gente fizer um pouquinho por dia, a gente chega lá. Vamos lá? Juntos!